bom dia galera do youtube aqui com clg chegou na loja parado dava nada o modelo dele aqui o modelo dele é cm8 350 a gente falou que chegou a queda de energia que deu nele o fusivo dele estava partido e eu fui ver tinha estava em curto coloquei um funcionou e queimou de novo ele trabalha com quatro fete na fonte do diodo e dois aqui são dois aqui no meio do dissipador do diodo e aqui mais dois fete todos os quatro fete são iguais e o do diodo também aí tá aqui isso aqui é o original esse é o diodo original e esse é o fete e ver direitinho aqui e aproximando a câmera o e k12 a 60 w transista no esse fete não encontrei de jeito nenhum nem data sheet dele para saber o que ele é deve ser só lg que consegue eu mostro aqui o notar sheet dele o que eu achei mais fácil e eu achei um parecido a letra no final muda a amperagem e e e a volta esses data sheet aqui a gente consegue no google é um site lá que mostra todos os data sheet de todas as peças e aí um pode ver aqui é o final de 60 e outros e se e mas o que na verdade o w que eu tava precisando que no final da eu não consegui achar não eu fui botando alguns fete botei esse não dá certo botei de televisão também que é final 60 não deu certo os 65 também não deu certo o que deu certo foi esse aqui e esse spw 11 n 60 c 3 e ele é 11 ampérios 600 volts 125 watts e isso é isso é o que deu no o lugar dos original vamos mostrar aqui de novo modelo dele direitinho espero que possa ajudar alguém aí que tiver com dificuldade de arrumar a exceição com defeito na fonte mais uma dica da eletrônica elite para gominas a galera do youtube